Música Prepare-se para conhecer um dos maiores parques gráficos do Alto Paranaíba. Qualidade na impressão, no acabamento e agora na pré-impressão com o CTP. Em patrocínio, gráfica real. Compre imóveis de qualidade sem sair do orçamento. Em patrocínio, as lojas Reon tem tudo em móveis e eletrodomésticos. Com crediário próprio, facilitado e sem burocracia. E o melhor, seu móvel usado entra como parte do pagamento. Lojas Reon, distribuidor dos estofados Monteiro e dos colchões Ultraflex. Móveis novos, sua família merece este presente. Lojas Reon. Para falar do nosso jornal, a gente prefere ouvir. Assina a Gazeta de Patrocínio porque ele só passa informação séria. Os classificados, além de ser mais fácil para vender e comprar, é gratuito para anunciar. É um jornal com 72 anos de credibilidade. Gazeta de Patrocínio. A GESOLDA é garantia de qualidade em estruturas metálicas, caixas d'água e bebedouros. Tem fábrica própria e equipe especializada. Se você exige qualidade, vai preferir os produtos com a marca GESOLDA. Estamos de volta com o Esporte Hoje TV pela TV Ouro Verde, canal 11 e na rede hoje ponto com ponto BR, através do link da TV Hoje. E a gente falava no bloco anterior sobre a questão de horários de jogos do Patrocínio. Patrocínio. No jogo contra o Ituiutaba, o Patrocínio teve prejuízo porque o jogo foi no horário do jogo entre Cruzeiro e Atlético. Embora tivesse sido transmitido por Pay Per View, mas o povo vai assistir. E agora, nesse domingo, nós teremos o Patrocínio Simão Moré, 4 da tarde, o mesmo horário do jogo do Atlético Mineiro. Então, André, como é que fica essa situação? Você tem uma tese até que eu acho interessante que a gente, eu, Delinho e a turma, já vem defendendo. É, eu acho que não dá mais para concorrer com televisão. E no final de semana você concorrer com um jogo, televisão, Cruzeiro, Atlético, jogos. Hoje tem essa questão do Pay Per View também, que muita gente tem. Então, eu acho difícil você concorrer com equipes da primeira divisão. E a gente vê pelo número de torcedores no estádio. Até surpreendeu 500 torcedores para o primeiro jogo do Patrocínio. Mas eu acho que se esses jogos fossem na segunda-feira à noite, acho que não teria concorrência não. Pelo contrário, segunda-feira à noite praticamente não tem nada, as pessoas não têm o que fazer. E com certeza iriam ao estádio. A gente vê jogos lá, eu moro próximo ao estádio de Ligue 1. Quando tem jogo lá à noite, segunda-feira geralmente. Qualquer jogo. Jogo de Supermaster, nada contra o Supermaster. Mas não é assim aquele atrativo de um futebol profissional. Você vê muita gente no estádio. É, André, agora tem um detalhe aí. Tem que ver a questão da vistoria e se os jogos podem ser. A tabela já está marcado o horário e o dia dos jogos. Não, não, mas isso não tem nada a ver não, Delinho. Se o clube entrar com o pedido, sendo dez dias antes da atrapa do jogo, pode. E o adversário tem que concordar. Nós questionamos isso com o Paulo Ney. Se o adversário não concordar, eles quiseram mudar esse jogo contra o Mamoré para sábado. O Mamoré não aceitou passar para sábado. Por isso o jogo está marcado para domingo. E todos os jogos que já estão pré-determinados na tabela, para que aconteça mudança, tem que ter o acordo da equipe pedinte e da equipe que vai jogar contra a equipe do Patrocinense. Se não acontecer o acordo entre as duas equipes, esse jogo não é mudado de horário. Mas aí é bobagem. É da Federação Mineira de Futebol antes de começar e dos próprios cronos. Quer dizer, você pega hoje a Série B do Campeonato Brasileiro, ela já é pré-definida na sexta-feira. E a Federação, o interesse da Federação, André, com certeza hoje é vir e levar aquela taxa hoje que nesse módulo 2, uma taxa altíssima e a Federação não quer nem saber. Ela quer e leva realmente o dinheiro que ela tem que levar, dando prejuízo ou não. A Federação não está nem aí para os clubes. Não está nem isso. Mas aí os clubes, na hora de fazer arbitral, esse negócio tem que bater o pé. Porque não adianta você concorrer aqui sábado à tarde, domingo à tarde, com Cruzeiro Atlético e as demais equipes, vai ser muito mais difícil. Mas agora, mais do que nunca, eu acredito que a participação do torcedor é fundamental. Não interessa o resultado contra o Berlândia, porque uma derrota lá é normal, uma vitória lá, eu acredito que o patrocinense preparou muito bem para esse jogo do Berlândia. Eu acredito que pode até trazer um bom resultado, mas independente do resultado, o torcedor tem que comparecer, porque essa segunda divisão são jogos dificílimos. Pode perder para o Berlândia e pode ganhar aqui do Mamoré no domingo e conseguir mais uma boa vitória e uma pontuação. O que vale é a pontuação. O que vale nessa primeira fase é a classificação entre as quatro equipes que vão passar para a segunda fase. Então, eu acredito que o torcedor vai ser fundamental e ele tem que comparecer no estádio de Julio Guiá nesse próximo domingo contra a equipe do Mamoré. Só tem uma coisa só para complementar, Luiz. Eu só acho que o torcedor não vai a campo para ajudar, ele vai pelo espetáculo. Então, se tem uma concorrência, ele pode deixar de ir. Então, quanto mais você fizer alguma coisa para levar o torcedor, para evitar a concorrência, melhor. Se o time estiver bem, com certeza vai aumentar o número do torcedor. Se o time estiver mal, não adianta a gente pedir que o torcedor não vai. Luiz Antônio já faz uma campanha no rádio, a gente acompanha, conversa com todo mundo na cidade. A quantidade de torcedores que gostam da equipe, que acompanham a equipe pelo rádio, é muito grande. Então, o torcedor, o importante é que o torcedor vá a campo. Não adianta nada o cara perguntar quanto ficou o jogo, se interessar pela equipe do patrocinense, se ele não for lá no estádio colaborar. Então, é importante. O lugar de torcedor é no estádio, para ajudar o time, para motivar essa competição, para motivar os atletas. Então, a gente espera isso, que o torcedor realmente acompanhe o time, indo no estádio, diretamente assistindo os jogos. Mas agora, eu acho que a federação e os clubes têm que pensar no torcedor também, quando vai fazer o calendário da competição. Porque você faz um jogo, como aconteceu, e tu e o TAB, patrocinense, concorrendo com Cruzeiro e Atlético. Agora, patrocinense e Mamoré, concorrendo com Atlético Mineiro, direto na televisão, ao vivo. Tem jeito. E o torcedor? Outro detalhe também, Luiz Antônio, que nós ficamos muito bravos, se você lembra disso, é que essa primeira fase dessa competição, os jogos, quarto e domingo, ela foi feita para atender exclusivamente a equipe do Itoitaba, que está na Série B. E todas as outras equipes ficaram prejudicadas. E, desta maneira, mais um fator que fica coincidindo esses jogos e prejudicando, principalmente, que a equipe mandante levante esse dinheiro para pagar a taxa da federação, que é muito alta em toda partida. É, agora, como o André disse, eu acho que o ideal mesmo é o patrocinense tentar transferir todos os jogos dele em patrocínio para a segunda-feira, se não conseguir, tudo bem, paciência. Mas, pelo menos, tentar, porque o prejuízo será menor e o torcedor vai ter mais opções. Porque o torcedor pode acompanhar sábado, pode ir para a represa, pode não sei ir para onde, mas na segunda-feira está em casa. Eu acredito, Luiz Antônio, nessa competição aí, se os jogos fossem na segunda-feira à noite, a média de público, com certeza, seria aproximadamente 2 mil torcedores por jogo, se acontecesse na segunda-feira à noite. Até porque não existe um torcedor no time de interior. Aqui, a pessoa que torce para o patrocinense, torce para o patrocinense, mas torce para o Atlético, para o Cruzeiro, para o Flamengo. São Paulo tem outra equipe. E é claro que o Cruzeiro disputando uma Libertadores, o Atlético muito bem no Campeonato Mineiro, um Corinthians bem no Paulista, o brasileiro que vem aí, é difícil o cara deixar de acompanhar aquela equipe, porque antigamente era difícil acompanhar seu time na televisão. De 5, 10 anos para cá, todo mundo acompanha sempre. Então, se tiver concorrência, com certeza vai dividir o número de torcedores, vai diminuir. Ok, e com esse bate-papo aqui, a gente encerra o Esporte Hoje TV desta semana. Na semana que vem, nós estaremos mostrando o jogo desta quarta-feira contra a equipe do Berlândia, o patrocinense do Berlândia, e o do domingo, patrocinense e Mamoré. Agradecemos a você pela sua audiência, agradecemos a toda a nossa equipe, Luiz Costa Júnior, Adélio Furtado, André Luiz, Alexandre Costa, Jéssica, toda essa equipe nossa, o Marcelo Matias, estaremos de volta na próxima semana. Um abraço para você, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro, hein, gente? Valeu, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí